Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando e olha só galera, hoje temos aqui uma entrega Porém, esse vídeo aqui são as minhas considerações sobre esse produto aqui mesmo Esse aqui é o M78 Ultra Smartwatch, naquela versão Ultra 49mm com 1GB de memória interna Cara, eu nem anunciei esse relógio aqui e eu já estou fazendo uma entrega dele agora O cara me chamou pelo anúncio do T800, só que ele pediu para ver outros modelos Eu fiz um vídeozinho rápido para ele ali, mostrando o sistema desse relógio Coloquei no sistema de música, ele toca músicas independentes do celular Então fiz um teste ali, já coloquei uma música para tocar para ele, num vídeozinho bem rápido Mostrei um pouco do acabamento do relógio, que é muito bom E já fiz a venda, nem anunciei no Marketplace, nem no meu catálogo ele está ainda E eu já estou indo fazer a entrega dele, beleza? E eu queria falar sobre ele, porque ele tem um sistema totalmente diferente pessoal Dos outros smartwatches que eu estou acostumado Então eu queria mostrar para vocês, para vocês decidirem aí né cara, por esse vídeo Se vocês acham que vale a pena ou não comprar esse smartwatch, tá bom? Eu espero que o cliente goste dele cara E eu sinceramente achei o sistema um pouco estranho, tá ligado? Não estou nem falando que é bom, nem que é ruim Vou deixar vocês decidirem isso aí, beleza? Então vou estar mostrando um pouco desse smartwatch Para a gente ver se ele vale a pena pelo valor que ele está custando, tá cara? Está com um valor excelente, tá bom? Só tem que ver se vale a pena O link de compra dele e também Esse outro produto aqui, que eu estou indo fazer a entrega Esse aqui é aquele fone Sindo JH919 Mano, todos esses produtos que eu trabalho, que eu vendo Que eu faço os unbox, reviews aqui no canal Todos eles estão no link aqui na descrição, tá bom? Então confiram aí, vou fazer essa entrega E depois a gente vai ver se vale a pena ou não Comprar esse smartwatch, o MT78 Ultra, beleza? Mano, acabei esquecendo de falar um detalhe né cara O valor do smartwatch Velho, eu já fui lá, fiz a entrega Fiz a entrega do fone Voltei, negociei com uma cliente de Pissarras Que é uma cidade vizinha aqui, não é tão pertinho Mas é vizinha E acabei de fazer mais uma venda E estou indo lá entregar Agora no Correios né cara Mais um envio cara Usando o aplicativo Superfrete, tá pessoal? Para quem não conhece o aplicativo Superfrete Sai muito mais barato que você fazer o envio Direto no balcão do Correios, beleza? Então se você vai fazer envios Usa o aplicativo Superfrete E usa o meu código cara Tem um código que ele sai mais barato ainda É um cupom de desconto Então eu sempre deixo aqui na descrição também Dos vídeos, beleza? E é o seguinte galera O valor do MT78 cara Saiu para mim por 119 reais Isso aí vai depender da quantidade que você comprata pessoal Tem gente que me questiona aí né Falei no último vídeo do X8 Ultramax Essa versão Golden Edition Falei que eu tinha pago 108 reais se eu não me engano E daí alguém me questionou lá Ô Rafa, eu fui olhar o link e está 140 140, 140 reais pessoal E se você comprar uma unidade apenas Você pode comprar uma unidade Ou no atacado Você comprando no atacado De duas até cinco unidades Aí sim ele vai sair mais barato No caso eu comprei 5 Então ele saiu bem mais barato Entendeu? Se você comprar uma só Ele vai sair pelo preço de varejo Por isso no atacado Vale sempre mais a pena E sobre o MT78 né cara Vamos voltar para ele Paguei 119 reais E eu falei no unboxing dele Para quem não assistiu o unboxing desses smartwatches Vou deixar um card aqui para quem quiser acompanhar Eu falei que eu não venderia por menos de 350 Mas galera É o seguinte Depois de ter testado esse smartwatch Mexido no sistema dele e tudo mais Eu achei que não era viável Colocar um valor tão alto nele Pelo menos não por enquanto Pelo menos não antes de eu ter o feedback desse cliente Esses clientes que vão comprar comigo agora Eles falaram para mim o que eles acharam Porque eu sinceramente Não achei que valeria mais que 300 reais Esse cliente aqui Ele pagou no Pix A gente negociou Eu acabei vendendo por 280 reais Então eu vendi ele por um preço menor do que eu falei Porque eu achei que não condizia Com o valor vender esses smartwatches por 350 Que a gente vai conferir agora Agora sim Vamos ver qual que é a qualidade desse smartwatch aí Ver se vale a pena Beleza? Ah pessoal E aqui tem um smartwatch C20 Aquele smartwatch à prova d'água Pago nele por cento e pouquinhos reais E venda a 350 reais Esse aqui sim 350 reais à vista Pessoal Sei que eu estou embaçando aí Para começar a análise desse relógio aí Mas é só porque eu gosto de falar aqui para vocês Os relógios que estão saindo Que estão tendo saída Então Fiz a entrega do MT8 Ultra Do fone Sindu JH919 Do smartwatch C20 Estou indo fazer a entrega agora Do smartwatch I8 Pro Max Beleza? Por isso que eu falo I8 Pro Max é baratinho Pago 38 e venda 130 140 Então por isso que eu falo O importante é você ter produtos baratos Desde os mais baratinhos Até os mais caros Beleza? E agora sim pessoal Estou de volta aqui Smartwatch M78 Ultra Para a gente fazer essa análise Ver se esse smartwatch aqui Vale a pena ou não Beleza? Última dica Tá bom? Antes dessa análise Seguinte pessoal Quando vocês tiverem clientes aí A distância que querem fazer compras Ofereçam primeiro O envio via sedex Pelo superflete Tá bom? É assim que eu faço agora Antes quando o cliente A distância queria fazer uma compra Eu já começava a negociar A entrega Isso é muito mais caro E é muito mais cômodo Para a gente fazer a entrega Pelo superflete Você só embalar o produto Até o correio Fazer o envio É muito mais tranquilo Do que você ter que estar Indo até a casa do cliente Em outra cidade É muito mais complicado Então primeiro Ofereçam o envio Via sedex Pelo superflete E também dê opção Para o cliente Se for possível De você fazer a entrega Pessoalmente Porque ele vai confiar em você Que você pode fazer a entrega Pessoalmente Mas tem essa opção Que você é muito mais barato Beleza? E outra coisa Essa última venda Que eu fiz agora Eu fiz um parcelamento Até três vezes A cliente quis fazer O Ione Pro Max Usando a maquininha da Tom Beleza? Em três vezes pessoal O relógio que eu ia vender Por R$140 em três vezes E eu recebi R$131 Tá bom? Então se eu fosse vender a vista Eu ia vender por R$130 Eu fiz um parcelamento Por R$140 em três vezes Recebi um pouco a mais ainda Tá bom? Então maquininha da Tom Tem o link aqui na descrição Da mesma maquininha que eu uso E tem também O link do catálogo De todas as maquininhas Tá bom? Da T2, da T3 Para vocês escolherem aí Qual é melhor para vocês Beleza? Então bora lá Para essa análise agora Então vamos lá pessoal Até que enfim Fazer aqui a análise Né cara Desse smartwatch O MT78 Ultra De 49mm Se vale a pena ou não Beleza? Galera Confesso para vocês Cara Eu já tinha feito uma gravação De um review Né? Desse smartwatch aqui Mas cara Ia ficar todo picotado Porque eu tive muita dificuldade De estar mexendo nele Ele tem um sistema Muito diferente Do X8 Ultra Max Por exemplo Que eu mostrei Alguns vídeos atrás O X8 Ultra Eu acho um sistema Muito limpo Para mexer nele Muito fluido E esse sistema aqui Desse relógio É um pouco diferente Então isso que eu quero mostrar Para vocês Tá bom? Para vocês verem aí Se vale a pena ou não E também comentar Alguns bugs aí Que eu percebi nele Tá bom? Então cara Primeiramente Sobre a caixa Tá bom? Cara Caixa muito bacana Tá? Ele tem esse sistema Aqui de abertura Pessoal Que se eu não me engano Cara É o mesmo sistema Do original da Apple Né? Então Em questão de caixa Assim da embalagem É muito legal Tá? Essa embalagem aqui A primeira embalagem aqui Muito top E tem essa caixa aqui Né cara Que é uma caixa bem resistente Olha só galera Uma caixa resistente Tá? Bem bacana Deixa eu só mostrar aqui Na parte de trás Não tem nada aqui Tá bom? Deixa eu mostrar aqui Que não tem nada Mas enfim Tem as informações ali Na primeira embalagem A embalagem que fica aqui Por cima dessa E aqui Só a embalagem mais limpa Né cara Que tem aqui o desenho Do relógio Mas é bacana Tá? Aqui tem um alto relevo Legal Em questão de apresentação Pessoal É bacana pra caramba Tá? Ah deixa eu mostrar aqui O manual dele Cara Olha só Ele veio com o manual Em inglês e chinês Tá? Eu acabei descartando O manual dele em chinês Porque pra mim Não faz muito sentido Deixei aqui o manual Em inglês Show de bola Veio com a película também As duas unidades que eu comprei Vieram com a película De proteção da tela Olha só galera Aqui tem carregamento Por indução E aqui tem a pulseira Beleza? Pulseira estilo oceano Ali no site pessoal Quando vocês vão comprar Tem como você escolher Mais pulseiras Tá bom? Tem essas opções Também Beleza? Olha só E aqui tem O smartwatch Cara Ele veio com essa proteção aqui Em volta dele E veio com uma película Também Tá pessoal? Essa película que ele veio De proteção da tela Eu acabei retirando Porque como eu já tinha tirado Ele a primeira vez E coloquei de novo Ficou cheio de bolha Então não ficou bacana Então eu preferi tirar Essa película aqui da tela Deixei só essa proteção ali Que envolve o relógio E já tá o suficiente Tá pessoal? Então vamos lá galera Olha só Cara Sobre questão de acabamento É excelente Tá? Não tem o que dizer Cara Questão do botão aqui Muito bem feito Tá? Construção muito legal De smartwatch Aqui a saída de alto-falante Aqui na parte de trás Tem os parafusos reais Tem os botões aqui Pra você desengatar a pulseira Botão coroa aqui Bem bacana Esse botão aqui Você não ouve aquele clique Quando você gira ele aqui Ele faz aquele clique Dá pra ouvir um barulhinho Nesse aqui você não ouve Tá pessoal? Nenhuma das unidades que eu peguei Você não ouve nada Só que ele é bem funcional Também O problema é que ele é muito sensível Tá? Como ele não tem aquele clique Em cada movimento que você faz Ele acaba sendo bem mais sensível E aqui o botão Liga e desliga Beleza? Então já vamos aqui Ligar o smartwatch Olha só Então assim que ele inicia Olha ele tem um brilho bem forte Deixa eu já mostrar aqui pra vocês Vou colocar aqui no brilho No mínimo Ele tava aqui quase no mínimo Agora eu coloquei no mínimo aqui Pra ficar melhor Então olha só pessoal Cara eu vou tentar fazer Mostrar aqui pra vocês As funções e tudo mais Agora que eu já mexi nele Algumas vezes pessoal Eu estou me habituando Estou acostumando a mexer com ele Então tá ficando mais normal pra mim Eu acredito Se você nunca mexeu em um relógio Com esse sistema Talvez você estranhe Assim como eu estranhei Porém depois de algum tempo Eu acho que a pessoa vai se adaptar Tá bom? Eu acho que o sistema De outros smartwatches Como o DT8 Ultra Por exemplo Eu acho muito bom É muito bom de mexer É muito fácil de mexer Esse sistema aqui Eu já acho um pouco complicado Algumas coisas Não é complicado É porque me incomoda Algumas coisas Tá ligado? Tipo Vou dar um exemplo Se eu entrar aqui nas configurações Eu estou ali nos atalhos Quando eu volto Ele volta pra tela inicial Ele não volta pros atalhos Eu vou mudar aqui o estilo De menu Então eu vou entrar aqui Em dados Quando eu quero voltar Se eu arrastar pra cá Ele volta pra tela inicial Porque quando você entra na função Percebam que os dados Aqui os dados dos passos Calorias Diário Ele é logo do lado aqui Da watch face Então Se eu estou aqui no menu E eu entro aqui nos dados Se eu quiser voltar Pro menu novamente Eu tenho que apertar o botão Se eu entro aqui nos dados E arrasto pro lado Ele vai voltar pra watch face Porque ele fica aqui Do lado da watch face Não sei se vocês me entenderam Vou dar outro exemplo Aqui tem Monitoramento do sono Tá? Então eu vou entrar aqui Nos menu Vou procurar aqui Monitoramento do sono Olha aqui Sono Entrei Se eu der um clique Ele volta aqui pro menu Só que ele já voltou Iniciado de novo Tá vendo? Ele não volta Onde a gente estava Eu estava aqui em sono Então vou entrar aqui de novo Se eu arrastar pro lado Olha só Ele vai voltando novamente Porque o monitoramento do sono Ele está logo aqui Então cara É um sistema que é um pouco estranho De se mexer no começo Tá pessoal? Sinceramente eu achei Um pouco estranho Quando eu comecei A mexer aqui no relógio Entrar nas funções E etc Mas não é que seja ruim Tá pessoal? Só estou falando que No meu uso aqui O pouco que eu mexi no relógio Eu achei um pouco estranho Mas eu acho que é Completamente adaptável A questão do botão Como eu falei Ele é um botão bem sensível Então qualquer mexida Que você dá aqui Mesmo que for muito leve Às vezes se você Esbarrar em alguma coisa Sem querer Você já vai mudar O watch face Ou vai fazer algum movimento Quando você muda aqui A watch face por exemplo Não muda a watch face Muda só o estilo Aqui da mesma watch face Se você mexer novamente Pro mesmo lado Ele vibra Olha só Ele vibra Só que ele não muda Pro outro lado A mesma coisa Tá bom? Perceberam que eu dei um toque aqui Ele ativou a bússola Cara Essa bússola aqui Vou ser bem sincero Eu acho que ela não vale de nada Beleza? Mas enfim Tem a bússola ali Aqui no menu Tem a bússola também Pra você acessar Estou tentando acessar aqui Ele está mudando a watch face É um botão bem sensível Tá pessoal? Esse tipo de coisa Alguns detalhes Que eu não curti tanto Mas eu acho que é Completamente adaptável Talvez eu não esteja Acostumado com ele Se você já tem Esse smartwatch aqui Você acha legal Talvez você já tenha Acostumado com ele Então a bússola Eu acho que ela não vale de nada Tá pessoal? Isso aqui pra mim não funciona No meu Zblaze Stratos Ele tem bússola também Mas é bem diferente Disso aqui Tá pessoal? Bem diferente Então tem a bússola aqui Mas eu acho sinceramente Que não funciona Aqui tem informação Aqui vão aparecer A mensagem De uma maneira E quando você Está aqui no menu principal Você arrasta De cima pra baixo Ela vai aparecer De outra maneira Tá bom? Então tem essa diferença também Não aparece da mesma maneira As notificações Mas isso não é um problema Só estou comentando Que aparece de maneiras diferentes Aqui tem os dados Que eu já comentei Cronômetro Aqui tem Modo não incomodar Você pode ligar ou desligar Eu arrastei pra lá Ele já foi pra outro lugar Tá vendo? Agora voltou aqui Olha só Aqui tem o discador Eu não consigo voltar por aqui Eu entrei no discador Eu não consigo voltar Em outros smartwatches Eu arrasto Da esquerda pra direita Ele volta Aqui você tem que apertar No botão Aí ele volta aqui pro menu Cara, são essas pequenas diferenças Aqui tem treinamento físico Que você também pode acessar Direto aqui no botão lateral No terceiro botão Ele tem também o temporizador Oxigênio no sangue Temperatura corporal Temperatura corporal Onde não tem um sensor aqui Real de temperatura Teria que ter, pessoal Um ferrinho aqui Uma parte de metal Onde encosta na pele Pra estar fazendo essa medição Eu acredito que Esse sensor aqui Pra batimentos cardíacos Deva funcionar bem Mas essa questão aí De temperatura corporal Eu não confio Beleza? Então, ó Agora tem que voltar lá embaixo De novo Cara, é isso aqui, ó É só isso que me incomoda um pouco Cada vez que você vai voltar Você tem que estar retornando Aqui no menu Desde o começo Beleza? Então, deixa eu voltar aqui Temperatura corporal Aqui tem a ritmo cardíaco Monitoramento do sono Controlador de música, né? O interessante desse smartwatch É que ele tem um sistema de música Aqui na memória do relógio De 1 giga Então você consegue ouvir músicas Aqui direto por ele, ó Tem várias faixas Que já vem aqui Pré-selecionado Aqui no smartwatch Que já vem baixada nele Você consegue adicionar faixas Aqui usando o aplicativo Tá, pessoal? O aplicativo dele, pessoal O aplicativo dele é esse aqui, ó O MyToof Cara, eu baixei o aplicativo E consegui conectar E tudo certo Só que também Não é o melhor Dos aplicativos Tá, pessoal? Dá pra utilizar Não é que ele seja Tão ruim assim Mas não é o melhor Dos aplicativos O aplicativo bom pra mim, pessoal É o aplicativo que mantém a conexão Que chega as mensagens Tudo certinho, tá? No meu celular Funcionou tudo ok Eu fiz a conexão Em outro celular que eu tenho aqui As notificações já não chegaram Então eu acho que Em alguns celulares Pode ser que tenha Algum problema ali Na hora de receber as notificações Tem que fazer alguma configuração a mais No meu celular Que é um Poco F3 Funcionou perfeitamente Beleza? Então vamos continuar aqui Ele tem aqui a drenagem, né, cara? Se você por acaso Deixar entrar água aqui no alto-falante E se por acaso Não entrar no sistema do relógio De fato, né, cara? E chegar a estragar o relógio Então tem essa drenagem aqui, né, cara? Pra expulsar a água Que tá ali no alto-falante Tem aqui também Estilo de interface Cara, ele tem Dois estilos de menu só Tá bom? Que é o estilo colmeia E o estilo lista, né? No qual estamos mexendo aqui Eu achei que é pouco também Mas, cara, sinceramente Quando tem oito Doze estilos de menu Eu também acho que é um pouco de exagero, tá? No final das contas A gente acaba escolhendo um ou outro E fica utilizando ele Por muito tempo Então tem esses dois estilos de menu Aqui tem Sobre o smartwatch Tem o nome aqui, né, cara? O nome do dispositivo MT78 Ultra Modelo MT78 Ultra M Beleza? Então tem essa especificação Ó, eu voltei agora Ele veio pras configurações Eu não entendo por quê Né? Se eu tava em sobre Arrasta da esquerda pra direita Ele vai pra configuração Mas, enfim Tem a bússola ali, né, cara? Que já comentamos Aqui tem Registro de chamadas O tempo de pausa Da tela Então, aqui tem o tempo Que a tela vai ficar ligada, tá? Vou colocar aqui em 30 segundos Ó, coloquei em 30 segundos Ele veio pra configuração Tipo, é um negócio Que eu não entendo por quê Coloquei E ele deveria voltar pro menu No meu entendimento, né, cara? Mas, enfim É dessa maneira aqui Que ele funciona, tá, pessoal? Ó, aí aqui sim Temos as configurações, né, cara? Ele tem várias configurações aqui Se você ligar o Horizon Display dele Por exemplo, pessoal Olha só Ó, então eu vou ligar aqui O Horizon Display E vou ligar aqui também Ó, pra quando ele girar o pulso Ele ligar a tela Porém, você não consegue Ó, você não consegue desligar Em nenhum dos botões Ele estando ligado Pra você girar o pulso Ele desligar a tela Ele vai pro Horizon Display Porém, olha só Ele não volta pra tela Ele só volta pra tela, né Ligada Quando você toca no botão Tá? Então, se você girar o pulso Ó, ele não vai ligar a tela Pra ele ligar a tela Você tem que desligar O Horizon Display Então, vou entrar aqui No menu de novo Ó, eu vou desligar Aqui a tela sempre ligada, né E olha só Agora você desliga a tela E ela liga novamente Quando você gira o pulso Porém, se tiver com o Horizon Display ligado Ela já não faz isso daqui Tá? Também não achei muito bacana Essa parte aqui também Cara, ali na parte de configurações Dá pra você configurar O som A vibração Definição de clique esquerdo Na verdade, aqui É a tradução, né, cara Mas é a definição De configuração Desse botão aqui Então você pode configurar O que você quiser, tá bom Não só os esportes, né Pra você ter acesso rápido Dá pra configurar tudo por aqui E tem várias outras coisas Em configurações, cara Nessa parte de configurações Ele é incompleto também, tá, pessoal O problema é só Esses pequenos bugs aqui Que eu tô mostrando pra vocês Aqui tem o controlador de fotos, né, cara Essas instruções aqui, ó Tá escrito em instruções Mas é esse botão aqui, tá? É a mesma função Ele vai entrar aqui Nos últimos apps Que você acessou Tá Aí apertei o botão ali Ele foi pra configuração de novo Não entendi porquê Mas enfim Aqui tem contatos frequentes Tem calculadora Tem uma sirene aqui, cara Que não sei pra que serve exatamente Mas olha só Então tem uma sirene aqui Se você estiver correndo perigo Então você vai ser salvo Por esse smartwatch Com essa super sirene aqui E aqui o SOS Você configura um contato rápido, né Pra se você estiver em risco Você ativar ele aqui E ele vai ligar pra esse contato rápido, ó Tem que ser ligeiro aqui, mano Porque, ó O cara já te pegou, tá? Aqui tem que definir um número Beleza? Então, continuando Aqui temos ainda Exercício de respiração Aqui tem o QR Code Despertador Despertador é bacana Que dá pra você configurar Diretamente por aqui Pelo smartwatch, tá? Não precisa ser pelo aplicativo Ó, pessoal Depois que Por isso que eu falo Que é questão de adaptação Depois que você pega a manha Você entra em cada função Você para de arrastar pro lado E aperta o botão Ele volta aqui no menu, tá? Não vai voltar Onde você parou Vai voltar no início, né? Mas volta pro menu Depois tem aqui pra você Encontrar o seu celular perdido E aqui por último Tem o botão pra você Desligar o smartwatch E restauração de fábrica É um smartwatch Que é bacana Na minha opinião, tá? Porém o sistema dele É um pouco complicado de mexer Ó, por aqui você troca As watch faces Você arrasta pro lado E clica em alguma delas Não tem como trocar O watch face por aqui Aqui no botão coroa Você só vai mudar Alguma alteração Que algumas das watch faces Já tenha Tá? Então deixa eu procurar Alguma dessas watch faces aqui Ó, aqui na do cavalinho Por exemplo Ó, você consegue alterar aqui O cavalinho Tá dormindo, né? Ou tá acordado Mas você não consegue alterar As watch faces por aqui E no mais, cara É isso Basicamente Tem um sistema Que é um pouco estranho Na minha opinião Tá pessoal Talvez porque eu esteja Habituado com smartwatches Como o DT8 Como o X8 Que são smartwatches Que tem sistema Muito bacanas, né cara? Eles trouxeram aí O sistema Como era do DT100 Do DT7 Que era um sistema Muito bom Então esse sistema aqui Ele é um pouco diferente Na minha opinião Na minha opinião Ele perde Para esses outros modelos Na questão do sistema, tá? Na maneira de você usar O smartwatch no dia a dia Eu acho que ele perde um pouco Porém, se você vai usar Esse smartwatch aqui Por algum tempo Eu acho que você Acaba se adaptando E ele vai ficar Com o uso comum, né cara? Você vai achar comum Que ele seja Dessa maneira aqui Tá bom? Então, cara Na minha análise aqui, pessoal Smartwatch é bom Só que tem esses probleminhas, tá? Eu acho que você pode Se adaptar a ele, tá bom? E também tem que se levar Em consideração o preço No relógio caro, tá galera? Eu paguei nele, cara Mais ou menos R$119,00 Ele saiu para mim Também comprando no atacado Olha só, pessoal Vou colocar a pulseira aqui, ó Ele tem um botãozinho ali também Tá? Para dar um clique Acabei nem colocando a pulseira, né? Para mostrar para vocês Mas enfim Queria mostrar mesmo Era o sistema dele, tá bom? E esses detalhes aqui, ó Ele tem um botão Que é muito sensível, tá? Eu não curti muito Essa questão do botão Ser tão sensível assim E as duas unidades É dessa forma Não é tipo Essa unidade aqui Que veio com problema O outro relógio que eu tinha, né? O que eu fiz à venda agora há pouco Ele também é do mesmo jeito Muito sensível aqui no botão E um sistema Que acaba sendo um pouco estranho Na minha opinião Não quer dizer que é ruim Só quer dizer que é um pouco estranho para mim Então estou deixando aqui As minhas considerações Sobre esse smartwatch Que eu acho ele bacana, tá? Principalmente pelo preço Só que não é tudo que eu esperava Eu esperava que ele fosse melhor Na questão de sistema Na questão de acabamento Conforto Pulseira e tudo mais, né? Apresentação da caixa É excelente Só que na questão de sistema Eu achei que ele deixou um pouco a dever Tá, pessoal? Mas isso aqui é só a minha opinião Se você acha que esse smartwatch É top Que ele tem um sistema top, né? Se você tem um aí para uso próprio Então deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários também O que vocês acharam aqui, né, cara? Dessa análise aqui Se vocês acham que foi válida Alguma informação Se vocês acharam que foi válido Ou qualquer outra informação Que eu tenha passado anteriormente Deixa o seu curtir aqui, mano Que ajuda demais E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Cara, chegamos a 10 mil inscritos aí, galera Mano, foi tão rápido Eu tinha algumas coisas em mente, né? Para quando chegasse os 10 mil inscritos Só que foi tão rápido Que acabou passando em branco assim para mim Tá ligado? Só que queria agradecer demais aí Todo mundo que é inscrito Todo mundo que assiste os vídeos Todo mundo que comenta aqui, mano Isso ajuda demais no engajamento, tá bom? A chegar os vídeos aqui para mais pessoas Então por isso que eu sempre peço para vocês Comentem nos vídeos Curtam o vídeo e comentem, pessoal Que isso aí ajuda demais, beleza? E se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal aí Que eu sempre trago conteúdos aqui Diversos aí Mas tudo que é relacionado à importação Beleza? Então é isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi esse Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo?